Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Terça de Casa! E esse é mais um vídeo em parceria com a loja Adesive Shopping. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como organizar quadro, postres, plaquinhas na parede. Porque sempre quando a gente vai colocar os quadros na parede debaixo daquela insegurança, né? A gente não sabe se vai ficar bom, se a organização tá legal, tá certa, se combina com o ambiente, o espaço tá certo, a altura tá certa, são tantas dúvidas. Então hoje eu vim aqui para tirar algumas delas. Não tem muito segredo, são algumas pequenas regrinhas e dicas que eu vou dar, mas que já são bem legais para você conseguir fazer aquela composição de quadro lindo na parede e deixar o seu ambiente ainda mais atraente. Primeiro eu vou começar falando sobre algumas regrinhas que vocês têm que tomar cuidado na hora de colocar esses quadros na parede. A primeira delas é a altura. Uma altura legal para vocês seguirem e também já estabelecida meio que como um padrão, é a altura de 1,60 do chão até o meio da arte. Então essa é uma altura que fica legal mais ou menos para quase todo mundo ter acesso, conseguir ver, porque fica na linha dos olhos da maioria das pessoas. A segunda regrinha é o posicionamento. A maioria das pessoas tem bastante dúvida na sala, quando vai colocar quadros em cima do sofá e no quarto em cima da cama. São dois lugares que geram bastante dúvida. Quanto à altura, então na sala, acima do sofá você tem que seguir 25 cm. A partir do encosto do sofá conta 25, daí sim você vai começar a colocar os seus quadros. E segue a mesma coisa para a cama. Então no seu quarto, na cama, no final da cabeceira, contra 25 cm e começa a colocar seus quadros. Essa é a altura correta para você seguir nesses dois lugares onde bastante gente tem dúvida. A terceira é proporção. É meio óbvio, mas não custa lembrar, né? Em paredes pequenas, a gente deve fazer uma composição menor. Então com quadros menores e fazer uma composição um pouco menor. Já para paredes maiores, bem largas e altas, fazer uma composição maior, que ocupe um espaço maior. Então com quadros maiores, mais imponentes, que faça uma composição maior. A última regrinha é em relação às molduras. Elas são um pouco livres, você pode abusar delas, usar mais ou menos o que você gosta, mas de que de preferência ela combine com o seu ambiente? Então veja de repente algumas cores que você tem no ambiente que se destacam, coloque elas também nas molduras. Ou não, se você já tem bastante cor no seu ambiente, opte pelas cores mais neutras. Branco, preto e daí varie entre elas ali para fazer essa composição. Agora que vocês já sabem as regrinhas, é hora de colocar na parede. E como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai saber se vai ficar bonito, se a gente escolheu a posição certa, o espaçamento entre eles está certo, o lugar certinho, o quadro menor, o quadro maior. Como é que vai colocar eles na parede para ver se está certo? Tem uma dica para isso. Em um papel pardo ou um papel craft, como vocês conhecem, apoie ele em uma superfície grande e plana, pode ser no chão ou em cima de uma mesa que você tem aí. Separe os quadrinhos que você já tem preparado para colocar nessa parede, quadro, objetos decorativos, o que você vai fazer essa composição. E nesse papel você apoia eles, cada um deles, traça ao redor, faz o contorno de cada quadrinho, de cada objeto certinho, deixa os quadrinhos de lado, recorta todas essas molduras que você fez no papel. Depois com esses pedacinhos que representam os seus quadros e objetos, posters e tudo isso, você começa a fazer a composição na parede. Ah, coloca o maior aqui, o menor ali, deixa um espaçamento diferente, deixa um espaçamento maior, coloca isso no meio. Você tenta várias formas, porque é bem fácil. É um papel e você prende com uma fitinha crepe ali, não vai sujar sua parede nem nada. E você já vê a melhor forma que vai ficar essa composição. Daí depois é só colocar o seu quadro naquele, dentro daquele enquadramento que você fez com a fita e pronto. Só tirar as fitinhas todas e a sua composição de quadros vai estar linda ali na parede do jeitinho que você planejou. Então vocês já sabem as regrinhas, já sabem como colocar na parede, mas ainda ficou a dúvida de qual a organização vai fazer, qual a composição vai fazer. E para ajudar vocês, eu vou mostrar algumas sugestões, que é claro, vocês não são obrigadas a seguir, vocês podem criar a própria de vocês, dependendo dos quadros que vocês tiverem por aí, fazer a sua própria. Mas essas que eu vou mostrar são as mais normalmente usadas, então serve para dar uma ideia aí para vocês de como fazer essa composição. Então eu estou com as imagens aqui e vou deixar aqui do ladinho para vocês conseguirem acompanhar comigo. E vamos começar primeiro com as composições na parede. Você pode usar três tamanhos diferentes, assim como nesse exemplo, onde tem um maior no meio, dois médios nas laterais e três pequeninhos embaixo. Também como nesse segundo exemplo, onde você pode colocar um quadro maior do lado. E para equilibrar esse tamanho, fazer uma composição com dois pequeninhos e um médio deitado na lateral dele. Ou então você também pode fazer assim com dois grandões, um em cada ponta. E no meio, para fazer o equilíbrio dele, também fazer dois pequeninhos e um médio deitado, onde vai fazer o mesmo tamanho daquele das pontas. Você também pode fazer com dois tamanhos diferentes. Então pode fazer um grandão ali no canto e quatro médios, sempre mantendo o equilíbrio deles. Então vocês podem ver que mesmo que seja um quadro menor, ele tenta fazer o mesmo tamanho daquele maior que está na ponta. E também tem esse outro, onde você coloca um grandão no meio e daí mais quatro médios, dois de cada ponta desse grande. Agora a composição na prateleira. É uma ideia muito legal, fica bem diferente. É aquelas prateleirinhas mais fininhas que ficam atrás de sofá ou então no quarto também em alguma parede. Vocês vão ver com mais calma para frente nos vídeos de reforma do quarto do namorado. Mas aqui atrás também vai ter uma prateleira. Estou no quarto do namorado. Aqui atrás eu tenho uma prateleira com esses quadros apoiados para fazer a composição na decoração e vai ficar lindo. Depois eu vou mostrar para vocês. Então na prateleira é bem livre assim. Vocês podem fazer uma composição com um quadro maior se destacando e outros menores por cima dele também, por trás. Então você pode misturar diversos tamanhos, médio, grande, pequeninho e ir apoiando um pouco mais na frente, um atrás ou só nas laterais. Mas é bem livre assim na prateleira. Você pode ter várias ideias aí e ter a sua própria criatividade. E também tem a ideia onde você pode misturar a parede mais a prateleira. E você pode fazer assim como nesse exemplo. Aqui a prateleira não necessariamente vai ser usada para apoiar os quadros, mas ela faz parte da composição. Então ela fica ali embaixo e nesse exemplo tem um quadro grande na lateral e mais três médios do lado. E a prateleira fecha ali todo um enquadramento certinho para esses quadros. E também esse outro exemplo onde a prateleira daí sim vai ter quadros apoiados e ela é menorzinha, mais discretinha ali no canto. Onde tem um quadro médio apoiado, um menorzinho na frente e do lado dessa prateleira daí na parede tem uma composição de quadros também. Então ele tem um quadro maior ali de comprido assim e embaixo três menorzinhos. Onde a prateleira mais esses quadros faz um formato maior como um todo. E eu também vou deixar essas imagens para vocês lá no blog. Então se vocês quiserem ver com mais calma certinho como é cada composição vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. E por último eu escolhi, quer dizer, eu escolhi não né. Alguém escolheu aí, o John também que meteu o pedelho e escolheu os quadrinhos porque afinal é para o quarto dele. Então ele que me ajudou a escolher também. Alguns quadrinhos que na verdade são plaquinhas lá na loja da Adesive Shop. E eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como eles são. E o primeiro deles é esse aqui que é de uma coleção deles de macacos flamejantes. Então tem um tanque de guerra e um bonequinho rosa ali em cima bem lindo. O segundo é esse aqui que fala whatever you think, think the opposite. Então ele é uma cor bem legal também. Eu achei bem legal a composição. O terceiro é esse aqui que ele tem um toque mais vintage assim que fala de gasolina e tal. E ele é bem vermelho, bem vibrante. Esse outro aqui que também é um pouco mais vintage que é o rostinho do Charles Chaplin. E ele é preto com bege mais discreto. E por último esse aqui que o próprio nome já diz que ele é retrô. E o Jonathan gosta bastante de carro. Então ele tem umas cores bem vibrantes bem legais aí o azul que vai combinar com o restante das cores do quarto. Então se vocês quiserem comprar qualquer um desses quadrinhos. Ou também qualquer outro que tem várias opções lá. É só você dar uma olhadinha no site deles que é www.adesiveshop.com.br Tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. Então dá uma conferida lá. Tem bastante coisa legal, bastante estampa, retrô, vintage, moderno, desenho. Dá uma conferida lá. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma dúvida que bastante gente tinha e bastante gente me pedia pra dar essas dicas. Então tá aí bastante dicas, regrinhas, sugestões. Espero que vocês aproveitem bastante. E se vocês tiverem algum amigo aí também que tá sofrendo desse mal da dúvida de como colocar quadros aí na parede. Compartilhe com ele. Divida essa ideia que ele também vai poder colocar os quadrinhos dele na parede. Tá bom? E claro também não se esqueçam de deixar o comentário de vocês como sempre. Que eu amo aqui embaixo. Leio tudinho, respondo. Deixar o like no vídeo que ajuda bastante também. E não pode né? Como sempre deixar de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Acompanhar os meus últimos dois vídeos. E também me seguir nas redes sociais. É isso. Um beijão e até a próxima.